Eu não abro mão de Jesus, prefiro andar com Ele carregando a minha cruz Sou feliz e vou pregar, Jesus ressuscitou e agora quer te salvar Levanta a sua mão quem é ungido aí, eu sou ungido, sou ungido sim Levanta a sua mão quem é ungido aí, eu sou ungido, sou ungido sim Eu convido a Jesus pra ir na minha casa e eu na casa dele Pra Ele andar comigo e eu andar com Ele, em 24 horas Ele está comigo Eu convidei Jesus e quem não concordar com o que Ele faz, vai reclamar a Ele Eu não saio daqui, eu não saio desse lugar Só saio daqui quando Jesus me tocar, eu não saio daqui Joga a mãozinha lá em cima, pra lá e pra cá, bora Eu não abro mão de Jesus, prefiro andar com Ele carregando a minha cruz Sou feliz e vou pregar, Jesus ressuscitou e agora quer te salvar Obrigado, Labras da Mangadeira! Libera teu espírito, sim, libera Vem reacender a chama Transforma minha vida, queima as minhas culpas Nasci pra te adorar Vlogar Sapca minha vida, queQUE D altitude e acrílico Em celular, o salve? Decida Dia Sua A Sua